Olá, gente! Tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Acabei de acordar, agora é segunda-feira de manhã, porque eu fui trabalhar domingo à noite, né? Até a hora que eu cheguei e gravei um videozinho aqui, já mostrei pra vocês já, né? E vocês já assistiram. Gente, deixa o like pra mim no vídeo, se inscrevam no canal. Minha cara tá mais... tá inchada porque eu acabei de acordar mesmo, né, gente? Tô com remela? Não sei, enfim. E aí, gente? Queria falar pra vocês uma coisa. Primeiramente, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, quiser me ajudar, faz um pix pra mim. Meu pix é ymegan.hotmail.com Gente, nunca ter seguidores impactou tanto a minha vida como agora e principalmente no último mês. Eu consegui atravessar o mês, eu consegui fazer minhas coisas porque os seguidores me ajudaram. Então, eu devo tudo isso a vocês, né? E essa minha sobrevivência a vocês, seguidores, né? E a minha patroa também lá do meu serviço, que me ajudou bastante nesse mês, né, gente? Ajudou bastante assim, porque eu faço meus vales lá e ela não falou nada até hoje, enfim. Vou pagando minhas coisas, né, gente? Queria muito agradecer, assim, vocês mesmos, agradecer, mas agradecer muito, agradecer muito, agradecer, reagradecer. Muito obrigada mesmo, gente. Obrigada, 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 obrigada. Porque sem vocês, seguidores que me ajudaram, o meu mês teria sido ainda mais difícil. Vou aproveitar e falar pra vocês umas coisas que algumas pessoas ficam fazendo. Gente, você que não gosta de mim, não precisa de ir lá... Eu acabei de falar de quem gosta, né, mas agora eu vou falar de quem não gosta. Não precisa de ir lá no meu Instagram e depois, gente, parar de me seguir, porque isso me prejudica lá. E eu tenho um aplicativo que ele controla as pessoas que me deixam de seguir, né? E aí eu vejo que, inclusive, é alguns seguidores aqui do meu canal de vídeos do YouTube, viu, gente? Não faça isso, porque você acaba me prejudicando, entendeu? E o meu Instagram, gente, já deve ser o meu segundo ou terceiro, porque o meu outro entrou no limbo do Instagram e eu não consegui fazer praticamente mais nada depois. Tive que recomeçar um e eu trabalho com isso, gente. Então, a partir do momento que você me segue e depois você deixa de me seguir lá no Instagram, principalmente no Instagram, me impacta, impacta minha vida muito, entendeu? Então, não faça isso. Aí, com isso, eu fico triste. O restante das pessoas do Instagram, gente, lá me aceitam até bem, assim, sabe? Tem uma conversa mais ali direta comigo, entendeu? Então, gente, tá bom? Se você tá aqui seguidor, não gosta muito de mim, então não precisa de ir lá no meu Instagram, porque se você for lá me seguir e depois você para de me seguir, isso acaba me prejudicando. Com isso, eu não consegui nem alavancar o meu Instagram, gente, porque nunca sai do mesmo, porque as pessoas vão lá, começam a me seguir e param, começam a me seguir e param, começam a me seguir hoje e amanhã param, entendeu? Aí, isso acaba me prejudicando, gente. Por favor, não faça isso comigo. Não faça com os outros o que você não quer que fariam com você, até porque eu trabalho com isso, gente. É o meu trabalho, entendeu? Então, tenha um pouco mais de empatia comigo. Tá bom, gente? Principalmente no que se refere a isso. Ah, as pessoas podem... têm o direito de parar de seguir. Tem, gente. Só que algumas pessoas fazem isso de propósito e eu vejo porque o meu aplicativo marca, entendeu? Então, por favor, não faça isso. Eu nem precisava de estar falando isso aqui para vocês, mas eu estou falando, gente, que é para vocês verem que algumas pessoas, alguns seguidores fazem isso de sacanagem mesmo, entendeu? Mas é o ônus e o bônus do meu trabalho. Por falar em trabalho, gente, fui trabalhar no domingo à noite, como eu falei para vocês, né? Até cheguei e mostrei eu chegando no meu serviço no vídeo anterior, né? E aí, de madrugada, tinha uma sacola no freezer, na geladeira lá do meu serviço, na geladeira mesmo, sabe? Embaixo, assim, né? Eu pensei que era uma cerveja do frentista, que o frentista tinha pegado uma cerveja de uma menina que passou lá meia bêbada e tinha deixado lá, olhei a sacola e para mim tinha isso dentro da sacola, né? Aí eu dei uma olhadinha assim na sacola e falei assim, isso aqui não está parecendo cerveja não, né? O que é isso aqui? Aí eu olhei lá, tinha um frango, tinha uma outra coisa, eu falei assim, e a sacola é na mesma cor que era a que a seguidora, que a Michelle tinha deixado para mim. Aí tinha bolacha, tinha sucutangue, tinha umas outras coisas. Falei assim, gente, será que alguém deixou isso aqui para mim, né? E aquela sacola estava lá desde sábado, né? Aí eu falei assim, será que é para mim isso aqui? Né? E aí, quem deixou da outra vez, a seguidora chama Michelle, né? Eu não conheço a Michelle, gente, mas no cartão estava marcado Michelle, né? E aí, quando deu seis horas, o frentista chegou lá, quinze para seis da segunda-feira, o frentista chegou lá, falei assim para ele, uai, tem uma sacola ali, alguém deixou alguma coisa aqui para mim? Ah, deixou. E eu falei assim, uai, mas vocês não me falaram nada? Ninguém me falou nada? Aí ele pegou e falou assim, as mulheres estavam aqui ainda, as camareiras, né? Eu falei assim, ah, então tá, então. Aí peguei a sacola e trouxe para casa. Que eu cheguei em casa, já mandei mensagem para a camareira já, né? Porque elas entram lá cedo, então falei assim, uai, fulana de tal, deixaram as coisas lá no meu serviço para mim e ninguém falou nada? Tinha até frango lá, o frango estava descongelando, gente. O frango já está até com cheiro forte, né? Porque lá na geladeira, assim, lá embaixo, não é muito, não é geladinho, né? E aquela geladeira lá já não é muito boa, né? Aí ela falou assim, ah, não deixou comigo não, né? E tal, né? E aí fui dormir, nem respondi, ah, mas por quê? Nem respondi, sabe? E aí fui dormir, acordei a golinha e vi que tinha mensagem da minha gerente, aí a minha gerente falou para mim que alguém deixou lá, o frentista falou que foi um casal, uma mulher e um homem. E a minha gerente falou assim para mim que deixaram lá e falou assim que eu sabia. E eu falei assim, não, eu não sabia, que já tinham me avisado, eu não sabia, ninguém falou nada, né? Michelle, você não falou nada para mim também, né? Você que está aí me assistindo, deve ser seguidora, né gente? Porque falou que assiste os meus vídeos, né? E eu falei assim, não, tudo bem, mas aí eu falei para ela, é porque ninguém me avisou nada, aí de sábado para hoje, segunda-feira de manhã, tem um tempinho, né gente? Frango mesmo não iria aguentar, apesar de estar na geladeira lá embaixo, iria descongelar mesmo, como aconteceu, né? E aí eu falei assim, não, tudo bem, mas gente, vou começar a mostrar para vocês então, né? O que a Michelle me mandou, viu? Michelle, quando você me mandar alguma coisa, me avisa, porque lá a gente é muito, então, de um passa para o outro, 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 e acaba virando um jogo de diz, me diz, diz, me diz, me diz, principalmente se for final de semana, que lá no final de semana, sim, fica só o frentista mesmo, e o frentista fica na correria, ele não sabe muita coisa mesmo, né? Enfim, tá? E aí vou mostrar para vocês agora, as coisas que eu ganhei da Michelle, viu, Michelle? Muito obrigada, queria te agradecer, mas Michelle, não precisa não, se foi a Michelle, né? Porque a sacolinha é azul, igual da Michelle, da vez que a Michelle me deu, não precisa não, Michelle, a partir de agora eu vou começar a comprar mais alimentos para mim mesmo, né? Porque vou quitar mais uma dívida minha, e aí vai começar a sobrar um pouquinho, um pouquinho do meu dinheiro, e aí eu vou comprar essas coisas, tá? Não precisa de ficar me mandando essas coisas não, tá? De bom coração mesmo, eu sei, viu? Mas eu te agradeço, tá? Eu vou mostrar para vocês, gente, as coisas que ela me mandou, viu? Mas mesmo assim, Michelle, muito obrigada mesmo, muito obrigada, do fundo do meu coração, que Deus abençoe você e a sua família, que te dê tudo em dobro, tá? Muito obrigada mesmo. T-Dogs ali, gente.